Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram. Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar. Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse. Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu. É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse. Mulher, grande a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs. O evangelho que nós acabamos de ouvir, mostra-nos o testemunho extraordinário desta mulher cananeia. Que não era da raça eleita. Ela não era judia. O evangelho mostra que Jesus vai para além do território de Israel. E ali se encontra com esta pagã, que não fazia parte da casta judaica. Não era seguidora de Jesus. Não era cristã. Mas que ainda assim, nos dá um testemunho extraordinário de seguimento de Deus. E também de vida das virtudes. O coração desta mulher tinha duas virtudes que são as mais elementares para a vida com Cristo. Para a santidade e para construir o nosso caminho de salvação. Ela trazia uma humildade muito profunda. E o seu próprio discurso a Jesus atesta isso. Ela era pagã. Ela não tinha os direitos da aliança de Israel. E ela bem sabia disso. Ela sabia qual era o lugar dela. Mas ainda assim, ela pedia a Jesus, ao menos, um fragmento do seu poder para curar e libertar a sua filha. Ela não queria tomar o lugar dos judeus. Ela não queria tomar o lugar dos seguidores de Jesus. Mas com humildade, com descrição, com pequenez, ela se aproxima. E até concorda com Jesus, quando lhe é apelida de cachorrinho. Ela se reconhece, sim, fora da raça eleita, como um animal. Como um cachorro. Só que ela mesma diz que os próprios cachorros comem, ainda que sejam as migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela não queria o lugar dos donos, dos judeus. Ela queria somente uma parte do poder de Jesus para curar a sua filha. E aqui nós entendemos, meus irmãos, que a briga por poder ofusca os milagres de Deus na nossa vida. Os corações muito orgulhosos, incapazes de humildade, tal qual a humildade desta mulher. Os corações que buscam muito o destaque, o poder. As brigas para conquistar o lugar do outro, estes corações, infelizmente, serão incapazes de experimentar o extraordinário do poder e da graça de Deus. A disputa do poder nos impede de ver a nossa própria pobreza e a nossa necessidade de Deus. Quem vive degladiando para trocar de posição, é envenenado pela autossuficiência. E assim, na própria vida, na própria vocação, na própria família, é incapaz de perceber a graça de Deus. Outro dia, eu ouvi aqui na Canção Nova, que às vezes a disputa pelo poder é pior do que a disputa pelo dinheiro. Às vezes as pessoas querem mais destaque do que justamente o dinheiro. E é uma coisa muito perigosa e ao mesmo tempo muito cansativa. Quem briga o tempo todo por isso, se cansa demais e se cansa de maneira muito rápida. E ainda assim, sofre o prejuízo de travar os milagres de Deus na sua vida. O humilde, a pessoa simples, que sabe qual é o seu lugar, e eu diria, que sempre corre para o último lugar, como esta mulher, será alvo, com certeza, dos feitos, das graças e dos milagres de Deus. Eles atrairão sobre a sua vida o poder de Deus. É por isso que a igreja relaciona sempre a virtude da humildade com a aquisição da paz. Se os orgulhosos, os disputadores de poder, estão sempre cansados e perturbados, os humildes serão pessoas sempre em paz. Porque atraem sobre si a graça de Deus. Ao lado da humildade, esta mulher cananeia nos dá um testemunho belíssimo de fé. Uma fé forte, madura, uma fé que não dependia de sinais, que não dependia nem do toque de Jesus, nem mesmo de uma emoção ou de um sentimento. era uma fé firme. E ela diz, basta uma migalha para me alimentar. Ela acreditava tanto em Jesus que ela sabia que bastava um movimento da vontade de Jesus, um pensamento de Jesus para curar a sua filha. Jesus não precisava ir lá tocar ou não precisava se deslocar até onde a filha dela estava. Não precisava de nenhum sentimento, de nenhuma emoção. A fé daquela mulher se reduzia a uma simples migalha do poder de Jesus. E no coração dela já seria suficiente para curar a sua filha. E aqui nós entendemos também que uma fé que vai atrás de sinais uma fé que vai atrás de emoções ainda é uma fé muito imatura. A fé é forte quando ela é o que verdadeiramente é escuridão. Crer mesmo quando não se sente nada e mesmo quando não se vê nada. Crer mesmo quando temos que esperar ou insistir com Deus como ela fez. Essa é a fé madura que deu a esta mulher tanto mérito e fez com que fosse para casa justificada. Parece que no final do Evangelho ela causa até a emoção de Jesus, o espanto e ele diz por causa do que você acabou de dizer que a sua filha já está curada. Que fé extraordinária que suportou as demoras que não teve medo da humilhação sabe Deus quanto tempo ela esperava por este milagre uma fé firme e sólida que fez com que ela fosse justificada por Deus. A santa que nós celebramos hoje Santa Teresa Benedita da Cruz de nome civil Edith Stein era uma santa alemã de origem judaica que posteriormente se converte ao catolicismo e torna-se religiosa no Carmelo de Colônia na Alemanha e depois por conta da perseguição nazista ela morre nos fornos crematórios dos campos de concentração por causa da fé. Um testemunho extraordinário de uma fé que soube esperar até o sofrimento que suportou tudo até os piores sofrimentos ela foi deserdada pela sua mãe pela sua família por abandonar o judaísmo totalmente abandonada pela família e quando a crueldade nazista chega até aquele convento ela então é capturada torturada e morre queimada por causa da sua fé. mas ainda assim ainda sofrendo tanto ela nos deixou um escrito tão célebre no qual ela diz assim o que vale a pena possuir vale a pena esperar. se Deus é um valor para nós se a nossa salvação é um valor para nós se as graças que nós esperamos sobretudo as graças de santificação são um valor para nós nós vamos nos esforçar com humildade e com fé para alcançar também os feitos e as graças de Deus na nossa vida ainda que a fé nos custe dores sacrifícios e martírios eu diria meus irmãos no mundo de hoje a fé a fé medíocre não vai prevalecer no mundo de hoje que ataca tantos cristãos uma fé de mediocridade e uma fé imatura corre o risco de sucumbir que Deus nos dê a graça pelo testemunho dos santos pelo testemunho ilustre desta mulher do evangelho de uma humildade profunda e de uma fé verdadeira e madura para esperarmos tudo aquilo que acreditamos que vale a pena possuir a fé que vale a pena